Positivo! Estamos passando por Xenaúba, Minas Gerais. Positivo! Lombada! Estratinha ruim aqui! Parece que me avisou da lombada, mas eu não vi placa, não vi cuidada ali. Lombada! 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 A minha placa está ali! Agora a cada linha é a minha placa! Lombada! Obrigado aí, dona Gaia! Lombada! Obrigado! Aí, um salve, um abraço para todos aí! De Xenaúba! Pessoal aí que é de Xenaúba aí! Que foi inscrito no meu canal! Ou que gosta de curtir esses vídeos aí de BR aí! Aí, um salve, um abraço aí do Britão nas paradas aí, hein! Se puder dar aquele like monstruoso para nós aí! A gente agradece aí! Ajuda a nós, né! Não custa nada aí para vocês ou da telinha! E para nós aqui, rapaz, é um incentivo que você não faz ideia! Para fazer mais vídeos aí! Porque eu vou falar uma coisa assim! Fazer a filmagem! Nem tanto! Mas você... Colocar lá no canal, lá, sobre o YouTube! Dá uma trabalheira, rapaz! Precisa de tempo! Tem paciência! Uma dedicação! Porque senão não vai, não! Abraço aí todo mundo de Xenaúba aí! Aí, conforme eu for passando nas cidades aí... Eu vou... Filmar aí, tá bom? Tem várias cidades assim aí até... Eu vou passar nesse trajeto aí que eu vou fazer... Aí até... Remassa agora! Eu vou passar em bastante cidades que eu não conheço ainda! Que eu tenho vontade de conhecer! Eu vou passar por dentro da cidade! Propositalmente mesmo! Não vou nem passar por um anel de contorno! Quero passar por dentro da cidade para me conhecer a cidade! Como... Rui Barbosa! Baixa Grande! Esses lugares aí, né? Quero passar dentro da cidade! E aí, meu nobre! Você tá olhando pro lado e jogando carro em cima de mim, filho? Ai, Jesus amado! Diz atenção aí! O que você tá fazendo, meu camarada? Deve ser da cidade, cara! Hoje não é nem domingo, é sábado! Se não eu ia falar domingueiro! O cara olhando lá pro lado e jogando carro em cima de mim! Eu ia dizer assim! Meu filho, aqui é minha cidade, né? Sua! Sua! A 300 metros, virem à direita na Avenida Trancredo Neves! Lombada! Ué! Ali tinha uma placa de lambada, mas eu não vi a lambada não! Aqui agora virem na Trancredo Neves, é isso? Virem à direita na Avenida Trancredo Neves! Tá onde você aqui aí? Tá bom! Vou virar aqui então! Beleza? Virei, virei na Trancredo Neves aqui! Vou acompanhar aí! 37 quilômetros pela Avenida Trancredo Neves! Ela tá vindo lá! Olha esse Trancredo Neves aí, mano! Essa Dona Garmin também, mano! Tá pegando a mesma maluquice do Brintão! Cê é doido! Deve ser irmã dela, que ela tá melhorada! Como diz a pichação lá de Rio Grande! Coi de louco! Coi de louco! Lombada! Lombada! Você avisou, Dona Garmin! Eu que tava agora, entendeu? Olhando... Outra placa! Né, né? Vai ser me avisou! Beleza, pessoal! Então, nós passamos aí pro Jonaúba! Estamos passando pro Jonaúba aí! Mas eu vou fazer o corte aqui! Próxima cidade aí da frente aí! Beleza? A gente grava mais um trechinho aí pra ir juntando esses vídeos tudo aí! Pra ver se a gente coloca pro sol! Positivo! Então, nós parado, hein? Estamos passando exatamente as 15 horas 47 minutos em Porteirinhas, Minas Gerais! Pessoal, ó! Quero mandar um salve aqui! Inscrito lá no meu canal! Olha lá! Gente fina! Ou... Até notei! É... Eu vi seu comentário lá de sair de casa! Lá tava dando uma olhada! Comentou lá no meu vídeo lá de... O vídeo que eu fiz lá dos preparativos lá, né? Então, Gilson! Gilson de Oliveira! Salve pra você, meu camarada! Um abraço aí, hein? Tô passando aqui na sua quebrada aqui, ó! Ha! Porteirinha! A Porteirinha aqui é a Porteirona! Ah! A cidade tá aqui na minha esquerda, ó! Mais aqui puxando pro lado da minha esquerda aqui! Hã? Tô passando aqui devagarzinho no sapatinho aqui, né? Salve aí pra todo mundo aí! Abraço pra todos ou todo o pessoal aí! Abraço pra todo mundo! E a Irmandade aqui de Porteirinha! Minas Gerais! Ah! A cidade de vocês é top, hein? Eu tô só de passagem aqui! É um prazer enorme aí! É uma ferrada! Olha lá! Dá uma olhada no bizu na frente! Láscazinha no pé da montanha! É aqui! Ah! Chique! E a cidadezinha! Cidadezona, né? Top! Passando aqui devagarzinho Mas um pouquinho mais rápido Que o HB20 aqui Não é HB20 não É HB20 Cuidado aí Que o Britão está passando na quebrada Eu quero mandar um salve também Para outro camarada aí No meu canal lá Gente fina lá Obrigado aí A força que você dá para a gente Obrigado para todos vocês inscritos no canal Abraço para todo mundo Vocês que dão uma força para nós Comentem o nosso vídeo Dá aquele like monstruoso Isso aí deixa a gente muito feliz E incentiva Já me passou algumas vezes De parar de Fazer as filmagens e tudo Mas aí Pessoal Gente fina lá inscrito no canal E a gente faz um videozinho simples Lá Do jeito que a gente é Eu não Não ensaio nada Eu não coiso nada Eu vou fazer do meu jeito aqui Às vezes falo tudo errado Às vezes falo as coisas que as pessoas não gostam Mas é o meu jeito aí Vai perdoar a gente aí Tá bom? É o que eu posso ajudar Eu ajudo também E eu fico muito contente aí Quando vocês comentam no meu vídeo Se eu puder Eu sempre respondo Eu procuro responder Quando eu não Que nem eu agora Hoje Eu saio ontem à noite de casa mesmo Não tinha como responder Todos os comentários lá Mas você pode ter certeza lá Que eu mandei coraçãozinho para todo mundo lá Beleza? Então salve aí Para o Joelson Viu Joelson? Joelson Cruz Se você estiver vendo esse vídeo Passando aqui em Porteirinha Vai um abraço para você também Valeu meu nome? É isso aí Vai mandar um abração também Para o Fernandão Fernandão lá da cometa Calarada gente boa demais Eu tenho vontade de conhecer você pessoalmente Eu quero mandar esse buzão aí Pensando que eu não vou mandar esse buzão aí Junto você aí qualquer hora aí Quando sim Uma hora de Deus prepara a gente se ir Se encontra aí Pela estrada da vida aí Beleza? Um abraço para você meu nome É isso aí E a gente estamos aqui Passando por Porteirinha Devagarzinho Como quem quer lá Olha Presta sombra então A mocinha aqui andando de moto Passando devagarzinho aqui Para não estar azul Para não estar novidade Beleza? Então está isso aí Gilson de Oliveira E o Joelson Cruz Abraço para vocês aí Abraço para o Fernando também Lá da cometa E abraço para todos os inscritos No meu canal Abraço para todo mundo aqui De Porteirinhas Tá bom? Já estamos A 350 metros A direita na rua Arthur Bernardes Engraçado Olha só Você lembra do outro vídeo De 2019? Nós estávamos atrás de um gutijo Agora de novo Atrás do gutijo E o gutijo Gosta de Minas Gerais Aqui de Porteirinha Virem a direita na rua Arthur Bernardes Tomando uma aguinha gelada Aqui pessoal A minha assistente aqui Eu faço mímica para ela Eu faço as mímicas Assim ó Eu coloco o dedo assim Eu aponto o dedão Para a aguinha Ela já sabe Que eu quero Alguma coisa para beber Ela me dá água Opa E aí Deixa o carro morrer Meu nome Xiii Ai Gilson Cruz Olha aí O que que é Travando canobritão Aqui em Porteirinha Aí não Se não aí Dando uma mancada Que que é isso Agora nós vamos para Mato Verde Espinosa Guanambi Vou virar aqui a direita Como quem não quer nada Virei aqui a direita Vai acompanhando Vindo o pitão aí Que nunca passou por aqui Tá querendo fazer Esse caminho aqui Então aí é isso aqui Entendeu O caminho é esse aqui Qualquer coisa aí Se vocês não souberem O caminho direito Aqui de Porteirinha Fala com o Gilson Olha aí Que o Gilson conhece Toda quebrada aqui Deixa eu tomar mais Um gordo de água O que que minha garganta Tá coçando aqui Só qual é o problema Que eu fico tomando água Aí fica da vontade De usar o QTO Aí eu não posso Ficar parando Também toda hora Põe no QTO Mas também eu não posso Ficar com a bexiga Aqui Olha Antes de chegar Em QT1 Tem que dar uma Vai encostar em algum lugar É só acontecer Geladinho E refrescante A gente refrescou A bexiga aqui Aí a bexiga Dá aquela delatada Lambada Beleza pessoal Então é isso aí Vídeo de Porteirinha O salve Já foi tudo aqui Confirmado Com sucesso Vamos para a próxima cidade A gente volta aí Beleza Abraço para todos aí Fui 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 Fui